Música Prezados ouvintes, estamos iniciando o nosso momento mariano. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por sua sintonia. Nós vamos iniciar pedindo a intercessão de nossa mãe. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos digno das promessas de Cristo. Oremos, infundi Senhor em nossos corações a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho, cheguemos também por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Nós não podemos provar pela ciência a ressurreição de Jesus. Nós acolhemos o que vem da tradição. São duas experiências que os discípulos fazem, do túmulo vazio e principalmente das aparições. São muitas aparições. Muitos os testemunhos de nossos pais e mães da fé. E Jesus também diz, né, bem-aventurados que creram sem terem vistos. Senhor, dai saúde aos doentes e conforto a todos aqueles que sofrem. Abençoai a água criatura vossa, que ela seja sinal da vossa presença, saúde para o corpo e para a alma. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. Amém.